Atenção comando das estrelas, terra chama pra nos ensinar Vem dentro dos portais desses nobres canais, vem com brilho da luz de Micah Atenção seres da natureza, dêem seu grito de libertação Da savana ao leão, ao condor guardião, por cigarra espantando a extinção Boa noite a todos! Começando aqui com algumas atualizações, a gente abriu uma live na quinta-feira Falando um pouco a respeito do que estava acontecendo em Cunha, dos próximos passos E naquela live, especificamente, nessa live de quinta-feira Eu falei um pouco sobre as três peneiras de Sócrates Ou seja, pra gente falar alguma coisa, se aquilo é verdade Essa é a primeira peneira Se é verdade, se aquilo é bondoso Ou seja, algumas coisas são verdades, mas a gente precisa falar a respeito delas A gente precisa pedir segredo pra falar, a gente precisa falar pro outro, não comentar Ou seja, precisa ter esse lugar de bondade Essa é a segunda peneira E a terceira peneira é se tem utilidade E aí eu comentei naquela live que tem tanta informação acontecendo Boa noite, tô vendo aqui pessoas lindas entrando Tem tanta informação acontecendo agora que eu comentei realmente fortemente Que a gente precisava Vou pedir pra quem tiver pergunta Pra deixar, tem um lugar de só perguntas Aí por baixo, enfim, no Instagram Pra eu conseguir depois ler E no final da live eu sempre vou estar fazendo isso Inclusive a Lária não tá aqui hoje Por causa do lançamento do Orphans do Leite E eu peço pra que vocês acessem esse site também Porque isso fala muito a respeito de conscientização Mas é só um parênteses Mas a Lária na próxima já vai estar com a gente outra vez aqui Bom, aí falando dessas três peneiras A utilidade é a terceira Ou seja, pra que a gente vai falar uma coisa que é verdade Que é bondosa, mas que não tem utilidade nenhuma E aí dentro dessa retórica Na quinta-feira Eu coloquei que tinham alguns aspectos Que a gente precisava primeiro investigar Pra passar pra vocês Porque não adianta a gente abrir aqui uma live E falar, olha, eu acho que Não, pode ser que Dentro desse período também Várias pessoas trouxeram pra minha Ah, que bom, Vi, grata Dentro desse período também Várias pessoas trouxeram Fixei aqui, grata, Vi E tem algumas pessoas comentando aqui Que são da equipe também Então se vocês perceberem Alguns comentários específicos falando em nome do santuário É a nossa equipe Que tá se manifestando aqui E realmente compartilhando Ai, Vika Sérgio entrou Que bom, alegrias Então vamos lá As três peneiras estavam lá A gente tem tudo isso Agora também a gente precisa saber O que a gente tá espalhando Como tá espalhando Do que a gente tá falando Aí outra vez Esse era o ponto que eu tinha parado Algumas pessoas trouxeram pra minha atenção Certos assuntos que estavam acontecendo E aí o cuidado que eu quero comentar com vocês É que As vezes a gente se posicionar A gente pode Na defesa Ofender alguém Ou então na explicação Expor uma vulnerabilidade De um outro ser E aí a gente vai Pras peneiras de novo Pode ser verdade Mas talvez não seja bom E a utilidade daquilo Vai servir pra quê? Pra mais agressividade Pra mais luta Pra mais desentendimento E discórdia Então outro aspecto Que eu vejo É que a gente precisa também Respirar Pra poder comunicar A gente precisa respirar Pra poder conversar Pra poder dialogar E não é simplesmente A gente se julgando E pegando Os pedaços De uma única verdade Que caiu no nosso colo E imaginar Que ela é a verdade inteira Eles dizem Que religião é isso Que religião Ou seja É uma verdade inteira Que tava no céu E que Deus bateu o martelo E quando ela caiu No colo do ser humano Ela caiu em vários quadradinhos E o ser humano Que pegou o quadradinho E falou Essa religião é minha E ela é a verdade A tua A tua tá errada Então a gente precisa Tomar cuidado Pra tudo isso Porque a vida Nos nossos tempos Tá muito desafiadora Então outra vez As três peneiras primeiro E depois disso Essa Esse posicionamento nosso E eu quero colocar aqui Enquanto posicionamento nosso Que não é um posicionamento nosso A gente Entrar em embate A ponto de ofensas A ponto de enfraquecer Um movimento Que no final das contas Quem vai pagar É o mestre animal Então o que eu peço Pra vocês A respeito disso É pra gente Ficar embasado Em fatos E nesses fatos A gente trabalhar Lembrando Que a gente não é Não é que a gente Gosta de futebol E que cada um Tem seu time Eu vou tentar Colocar isso aqui De um outro jeito Porque se a gente Gosta de futebol E cada um tem um time A gente entra o que? A gente começa a entrar Em embate Porque o meu time É melhor que o seu Agora se a gente Gosta de futebol Num lugar muito Pleno e tranquilo A gente não precisa Competir Porque a gente Gosta de futebol Então se a gente Gosta de mestre animal E se a gente gosta Da causa do mestre animal A gente não precisa Competir na causa Do mestre animal A gente pode se sentir Feliz Que essa causa De alguma maneira Tá ganhando visibilidade Que essa causa De alguma maneira Tem olhares diferentes Que cada um dá Dependendo do que viveu Eu por exemplo Eu tenho um olhar Muito limitado Pro que é o resgate De um mestre cachorro E de um mestre gato Porque não é a realidade Que o Vitor e eu Vivemos aqui Não é a realidade Que a gente tem experiência Mas por exemplo O Marcelinho Protetor Quem não conhece O trabalho dele Eu recomendo O Marcelinho Ele sim pode olhar Pra mim e falar assim Patrícia É melhor nesse resgate Desse mestre cachorro E desse mestre gato Ver por essa perspectiva daqui E eu vou escutar O que ele tem pra dizer Porque afinal de contas Ele traz um prisma Que eu desconheço Então eu gostaria também Que a gente se posicionasse Dessa forma À medida que a gente Vai se encontrando na vida À medida que a gente Vai colidindo esses mundos Pra que outra vez Não tenha esse lugar De gostar do mestre animal E competir Esse lugar de gostar De futebol Mas o meu time é melhor E sim Que cada time Seja incrível Não pra competir Mas pra cooperar Com quem? Um time com outro time? Não necessariamente Mas com o mestre animal Então dentro disso tudo E desses dias E de tudo que está acontecendo Eu vou recapitular Algumas coisas de cunha Num primeiro momento Nós não estávamos envolvidos Em um segundo momento Pediram a nossa participação E eu vou deixar Esse pediram a nossa participação Nesse instante Vago Pelo seguinte Essa participação Apareceu Como um pedido Pra mostrar Uma outra perspectiva A respeito das práticas Que estavam ali E por isso O Vitor se dirige lá Com o doutor Maurício Pedindo então Que o transporte Não fosse feito Em função do estado de saúde Desses mestres animais Que não tinham condição Pra viajar E precisavam passar por exames E outros Outras formas de recuperação Além do que simplesmente Comida e água Dentro de todo esse cenário Aconteceu uma guarda tutela E cuidados Que foi uma decisão judicial Transferida ao nosso santuário A partir daí Nós assumimos No momento Que nós assumimos Começou uma conversa A respeito De um valor De 250 mil reais Que estaria disponível Pra isso Que nos surpreendeu Porque nós fomos até lá Pra levar Uma outra perspectiva A respeito Do que estava acontecendo De pedidos Que tínhamos recebido Pra nos apresentarmos E compartilharmos Quando a notícia Dessa verba chegou A minha primeira reação Foi falar Isso é estranho Porque é uma cidade De 20 mil habitantes É um pouco difícil Que a gente consiga Mobilizar uma multa Dessa Pra um santuário Fora da cidade Não importa De quem a gente Esteja falando aqui Então o nosso objetivo Lá é realmente Conseguir recuperar E através do que Já é feito Nesse santuário Ou seja A Billion O programa que nós temos De doação recorrente Que oferece benefícios Pra vocês O Asha Eu dou aula de yoga Acabei de terminar De dar uma aula de yoga Agora Na próxima quarta-feira Também Na outra quarta-feira Em março Eu volto a dar aula Duas vezes por semana Pelo Zoom E dessa forma A gente vai sustentando O santuário E vai pedindo A colaboração De vocês E vai fazendo Com que esse propósito Cresça Então outra vez Eu não estou aqui Pra falar que eu gosto De futebol E que meu time É melhor Ou que o do outro É pior Eu estou aqui Pra lembrar a gente Que se a gente gosta De futebol Pra gente zelar Pelo futebol Se a gente gosta Da causa Do mestre animal A gente não competir Nessa causa E se a gente tiver Que se expressar A gente se comunicar Falar de alguma coisa A gente prestar atenção Porque muitas vezes A gente pode Manifestar algo nosso Que vai no fundo Prejudicar a causa Que a gente defende Então eu peço Aqui também Que a gente tenha Um pouco De discernimento A respeito disso A gente vem De um governo Que tem usado E explorado Fake news Isso é muito difícil Porque a população Muitas vezes fica confusa Por exemplo Recentemente Eu escutei De algumas pessoas Não de uma só Que elas não queriam Tomar a vacina Porque elas tinham Entendido Que a vacina matava Então olha só As coisas começam A acontecer de um jeito Que daqui a pouco A gente fala Bom, então na verdade Não precisa mais Contribuir com o Santuário Vale da Rainha Porque eu escutei Por aí Que tem 250 mil E eu quero lembrar vocês De uma coisa Dentro disso tudo O valor que a gente Tem de despesa fixa Hoje no Santuário Para mais de 140 Na maior parte deles De grande porte É de quase 80 mil reais Por mês Então se a gente Pegasse esse valor Com mais essa soma Deles aqui A gente não vai Para o segundo mês Eu espero que isso Fique claro Da razão pela qual Nós estamos arrecadando Outro fator importante Da arrecadação É que não é simplesmente Está todo mundo aqui A gente tem uma operação Hoje em Cunha E uma operação No Santuário Uma operação Que contempla Um médico veterinário Uma equipe veterinária Que inclui Raio-X Laboratoriais Como por exemplo Bioquímica E exame de sangue A gente tem aqui Um hospital em construção A gente tem aqui Funcionários A gente tem aqui Ajustes de infra Que acontecem Constantemente Para que a vida digna Dos que estão aqui Possa cada vez mais Ser usufruída E para que quando Outros cheguem Não atrapalhem Essa vida digna Desses que já Foram resgatados Faz sentido isso? Então se alguém Tem alguma dúvida De por que estamos Arrecadando Eu gostaria Que isso ficasse claro A despesa fixa Do nosso santuário Hoje Beira 80 mil reais Fora isso Existe um projeto Paralelo da construção De um hospital Um hospital Que dará Visibilidade acadêmica Para os tratamentos Que nós temos aqui E que também aceitará Estudantes de medicina Veterinária Para estágios No próprio santuário Fora tudo isso Nós estamos recebendo Agora em um gerúndio Não é agora Nesse momento Eles estão a caminho Agora em um gerúndio Depois da decisão judicial Depois dessa recuperação Mais de 300 Entre eles Algumas moças Que podem estar grávidas Quando a gente fala Desse nível de desnutrição E abuso Não é simplesmente Que a gente vai Alimentá-los E que então Eles vão viver livres No pasto Sem nenhum tipo De preocupação A gente vai precisar Ter certeza De que nós estamos De que nós estamos Provendo o que eles Necessitam Para um futuro Que eles podem Ainda manifestar Sequelas Como aconteceu Por exemplo Por exemplo Com o mestre Nascinho Por exemplo Com o mestre Nandia Porque o mestre Nandia Nasceu normal Só que a desnutrição Fez com que ele Tivesse uma infecção E essa infecção Escalou para uma Poliartrite Então gente Eu só quero Enfatizar aqui Que se existe Essa verba Essa verba Não é uma loteria Que então Diz o santuário Esse santuário A gente não precisa Mais se preocupar Não é assim E que isso fique claro E que a gente Tenha o discernimento De não espalhar Fake news E da gente Ter a transparência E a responsabilidade De usar as três Peneiras de Sócrates E de entender Se a gente é parte Do problema Ou da solução Inclusive Quando a gente Defende uma causa Então não é simplesmente Porque eu sou vegana Não é isso E então A causa do mestre animal Eu garanto É como a gente Se comporta É como a gente Faz essas ligações É como a gente Tá disposto a agir Eu já coloquei aqui O nosso papel Não é ataque O nosso papel É aqui Resgatar E conscientizar Tratar de seres humanos Dentro da mínima Condição Que a gente Pode oferecer Pra que haja Um despertar Porque o ser humano Desperto Ele salva O ser humano Desperto Ele cuida O ser humano Desperto Ele se eleva Nós não estamos aqui Pra dar nota No trabalho de ninguém Muito menos Nas intenções De alguém Ou até mesmo Através de ataque Nos defendermos E causarmos prejuízos Nas vidas De mestres animais Isso aqui Eu sustento Sustento com firmeza Que não será feito A respeito Dos comentários E eu já volto Pra verba A respeito Dos comentários Sobre a ligação Política Eu quero colocar aqui Que sim Nós estamos Num ano eleitoral E sim Nós votamos Sim Nós votamos Agora o que eu estou pedindo É pra que a gente De alguma maneira Se interesse Pelo candidato Antes E do plano De governo Ou da proposta Antes Do voto E não simplesmente Que a gente Manifeste Insatisfação Motim Panelaço Depois Que esse Político Assume Fazendo barbaridades Então se tem alguém Falando de um estatuto De mestre animal Eu quero escutar Agora se essa pessoa Vai manter ou não Aquilo Cabe a cada um De nós Estreitar o laço E tá ali Com um político Que tá representando O mestre animal Na câmara Não é a respeito De político É a respeito Do que aquele político Defende das causas Que a gente luta Isso que precisa Tá claro E o que eu sinto É que quando A gente pode ter Uma mentalidade perfeita E uma clareza Excepcional Só que quando a vida Enfrenta a gente Com a diversidade E a gente segura O pedacinho da verdade Que quebrou lá De um inteiro No nosso colo Achando que a gente Não traz a informação A gente traz o comportamento E coisas que estão Resolvidas ou não Em nós Então aqui Eu quero deixar A reflexão A respeito da política Que o santuário Não está Pra apoiar Nenhum político Mas o santuário Sim está Pra manifestar Reflexões Duras Claras Pontuais A respeito Do aprendizado De cada cidadão Pra votar Em políticos Que sustentam Propostas Que acudam Os problemas sociais Que enfrentamos Enquanto meio ambiente Mestres animais E meros humanos O santuário Não está ao lado De um político Ou de outro Mas sim Querendo investigar Planos de governo Que sejam condizentes Com o que a gente Acredita de mundo Porque a notícia Que eu tenho Pra vocês É que não adianta Um só de nós Fazer o trabalho Eu recebi um comentário A respeito da reportagem Do Fantástico ontem De uma moça Que colocou pra mim Mas o Fantástico É patrocinado Pela bancada ruralista E aí eu pergunto Se a gente está Nessa linha de raciocínio Eu pergunto Se a gente Quando vai no mercado E passa as compras No caixa Se quando a moça Vai cobrar da gente A gente fala Você é vegana? E se ela não for vegana A gente fala Eu vou pra outro caixa E daí a gente pensa Peraí Nesse mercado tem açougue Então eu não posso Mais vir aqui Então eu vou comprar No sacolão Mas no sacolão O dono do sacolão Não é vegano Mas ele vende Alcachofra Ele vende pera Ele vende maçã Ele vende batata Mas eu não vou comprar aqui Então eu vou chamar a gente Pra um espaço Mais lúcido Dentro da relatividade Dos tempos que a gente vive A gente pode ter valores absolutos Quando a gente vive no absoluto A gente ainda vive na 3D A gente vive no relativo O que que significa isso? É um fator absoluto Não matar Ponto Na relatividade daqui Se eu pegar um valor absoluto E colocar na relatividade Eu vou ter um problema Interpretando isso Então o que que isso significa? É relativo o não matar Por exemplo Se uma pessoa Pra defender um inocente Termina por matar Uma outra pessoa E eu tô colocando aqui Exemplos hipotéticos Então esse não matar Será que a pessoa falhou Quando ela na verdade Tava com a intenção De salvar outra E matar Aquela foi um acidente? Entende? Ou seja Esse valor de relativo E absoluto Precisa ser realmente Visto no nosso coração Eu não tô seguindo ainda Os comentários Mas depois eu vou dar Uma passada geral por aqui E vou abrir também As perguntas Então outra vez A respeito De tudo isso Que tá sendo dito De tudo isso Que tá sendo conversado Eu quero que a gente Se baseie em fatos Que a gente lembre Das três peneiras de Sócrates Que a gente perceba Se a gente tá colaborando ou não Quero lembrar sim Que a gente tá em ano eleitoral Sim estamos em ano eleitoral Graças a Deus Estamos em ano eleitoral Porque o que foi feito Nesse último governo Com a Amazônia É algo pra que a gente Se envergonhe De não se envolver Na política Isso quer dizer Que a gente vai se envolver Com político Não A gente vai se envolver Com planos de governo Pra que a gente Possa escolher Saber votar Pra que a gente Possa tentar entender A real motivação Pra que a gente Tente mudar o mundo Por todos os lados Que a gente consegue Porque não vai ser Simplesmente A gente se trancando em casa E criando uma bolha vegana Que julga pessoas Que julga instituições Que julga fatos Que comete atrocidades cruéis Contra indivíduos variados Não é assim que se muda o nome Em nome do amor A primeira mudança Que eu sugiro Se a gente tá nesse lugar É a gente mudar A gente mesmo Porque tem muito trabalho Pra ser feito Pra que a gente tenha Que se ocupar De assuntos que poderiam ser periféricos Então invoco aqui Uma maturidade maior Em cada um de nós Porque eu tenho certeza Que vivendo nesses tempos Todo mundo já realizou Que o tempo Pra brincadeira Que o tempo Pra realmente Pra valores rasos Que o tempo Pra tudo que é temporário Já foi Não é um fato De salvar Não é um intento De salvar o mestre animal Não é um intento De salvar É um intento De salvar todos os seres Porque nesse momento Todos estamos em risco De extinção Mas que a gente Possa se guiar Pelo altruísmo Quando não é A estrela guia O altruísmo Que ainda assim A gente possa Incentivar No irmão Que talvez esteja Com a distorção nele Motivado por um desejo pessoal A continuar fazendo o bem Mas alinhar A intenção Ao bem que faz Fica claro isso? Algumas vezes A gente vê um bem Sendo feito E a gente pensa Que pessoa é incrível Só que a motivação Daquela pessoa Pode ser outra Eu lembro num retiro Com a Jetsuma A Jetsuma Que tens em Palma E nesse retiro Perguntaram pra Jetsuma Perguntaram não O rapaz No final do retiro Ele realizou Que ele tinha Algumas motivações Que não eram Essa história é bárbara Alguns de vocês Já me escutaram Contar ela Que ele tinha Algumas motivações Que não eram A respeito do bem Que ele fazia Mas como ele se sentia bem Quando ele fazia o bem Então na verdade Ele estava usando o outro Ele estava usufruindo Ele não estava nem preocupado Com a dor do outro De uma certa forma Ele estava usando a dor do outro Para ele se sentir bem Com o que ele estava fazendo E o rapaz Entrou numa crise E ele levantou E levou pra Jetsuma Isso é que eu não sei O que eu faço Porque eu vi que a minha intenção Não está alinhada Com o bem Que eu faço E com a leitura Das pessoas E a Jetsuma Numa sabedoria Numa sabedoria transcendental Falou pra ele Continue fazendo bem Mas alinhe A tua intenção Porque se a gente deixa Alguém está recebendo Daquilo Então quando por exemplo A pessoa fala assim Ah eu vou ter uma dieta Base de plantas Porque eu quero emagrecer Aí a gente vir e fala Essa não é a razão A razão é o mestre animal E o mestre animal Está ali olhando E falando Escolhe a razão Que você quiser Mas me deixa viver Então vamos alinhar O bem que se faz Com a nossa intenção E entender um pouco melhor Como que a gente pode Manifestar esse mundo Com menos julgamento Com menos crueldade Com menos violência Porque tudo isso Está acontecendo Não está no mundo Está na gente A gente pode olhar Uma situação e falar Eu fiquei com raiva Daquilo Aquela pessoa Me deu raiva E esses professores Como a Jetsuma Ensinam pra nós Que não é o outro Que dá raiva pra gente A gente tinha que ir lá E agradecer o outro Falou Olha eu queria te agradecer Por você ter Despertado essa raiva Gigante em mim Porque se não fosse você Eu não teria visto A quantidade de raiva Que eu tenho no meu coração É isso que os professores Falam pra nós Que não é o outro Que dá pra gente O outro Ele revela pra gente O que está no nosso coração Então eu quero Que a gente olhe Pra dentro disso Porque cada vez Que a gente está Errando a mão na causa Quem está pagando É o mestre animal Eu gostaria que a gente A exemplo do governo Que a gente tem A gente pudesse Se deter com fake news A gente pudesse Realmente falar O que é reto O que é certo E se a gente tiver dúvida Aqui no santuário Os canais estão abertos A Dani está respondendo Mensagem no WhatsApp A Vi está respondendo No direct Eu também estou respondendo Comentário junto Com a equipe dos comentários A gente está aqui O Vitor está em Cunha Eu estou aqui no santuário Fisicamente também Respondendo questões Estamos aqui Estamos aqui Vocês não estão Falando com robôs Vocês não estão Tendo informações Escritas em posts Que são robóticas Robóticas Não isso Vocês estão falando Com pessoas Comprometidas A serem de verdade Reais Eu lembro Dentro disso Dessa trajetória Que tem acontecido Na última semana Um trabalho voluntário Eu sei que gostei muito Do voluntariado E fui induzida Para isso Pela yoga Por causa do seva Por causa desse lugar De realmente De tentar estar a serviço E eu fazia um voluntariado Em um asilo E aí aconteceu Uma situação Era um asilo público E super lotado Numa condição Muito triste As pessoas abandonadas Ali pelos próprios familiares E aconteceu Uma situação De uma senhora Muito senhorinha Que estava imóvel Em cima da cama Então ela já estava Praticamente A alma dela estava no corpo Ela tinha consciência Hoje eu até me questiono Se ela tinha ela E eu não sabia na época Bom, acontece que As duas pessoas Que estavam ali As duas enfermeiras Elas estavam comentando Elas falaram Nossa, já vai dar O nosso horário Mas a gente ainda Tem que trocar A senhorinha ali E nossa, que saco Porque ela não consegue Nem levantar o braço Nossa, que cheiro horrível E eu olhei pra elas E eu falei Gente, mas isso Isso não é muito rude Ou seja, não sei Ou seja, eu fiquei desconfortável De estar ali E elas viraram pra mim E falaram Ela não escuta E eu fiquei olhando Eu falei Ela não escuta Aí eu me questiono Aquele momento Foi tão importante Pra mim Porque eu falei Peraí, porque o outro Não escuta Eu posso falar Ou porque ele está fazendo O que não escuta Ou porque ele não consegue responder Ou porque ele não quer responder Então isso me dá o direito De falar o que eu quero A respeito daquela pessoa E a vibração E a vibração daquelas palavras E como que aquela vibração Fica inclusive Com as pessoas Que estão proferindo Aquelas palavras Que eventualmente Podem falar de um mundo Quando na verdade Aquelas palavras são nossas É a gente que está fazendo Tudo que está fazendo pra gente Não tem ninguém Colocando alguma coisa No nosso prato Que a gente não está pedindo Então eu fiquei muito chocada Com aquilo Foram várias reflexões Que aconteceram ao mesmo tempo Ali naquele instante E eu Foi muito agressivo Pra mim Ou seja Escutar aquilo E aquela senhora Deitada E eu já ia no asilo Várias vezes Então eu tinha um carinho Por eles todos E acabou que eu me deitei Na cama com aquela senhora E comecei a fazer carinho No cabelo dela E eu Tive um momento Eu perguntei pra ela Eu falei Se a senhora Estiver me escutando Pisca os olhos E ela E quando ela fez aquilo Eu desabei A chorar Porque eu imaginei Tudo que aquela mulher Que aquela senhora Escutou Foi humilhada E ela em silêncio Por uma doença Mas isso também Me trouxe uma reflexão A respeito da comunicação Porque Às vezes Por razões diferentes A gente pode Não querer falar Ou não se expressar Então simplesmente O diálogo não acontece Porque um está falando E o outro está escutando A comunicação acontece Quando a gente Consegue Às vezes Enxergar Que o outro Piscando o olho Está mandando Uma mensagem Para nós Então O que eu quero dizer Aqui É outra vez Com essa história E vou recapitular Coisas práticas Agora de Cunha Que o nosso Posicionamento É em cima de fatos A gente não vai Aqui Falar coisas Expor Expor pessoas Expor pessoas Colocar como Não Mas foi por isso Nós estamos aqui Pelos mestres animais E eu acredito Que cada um Esteja muito feliz Cada vez que a gente Consegue ver um desastre E ver pessoas Envolvidas para isso Tem outros desastres Que infelizmente Vão acontecer E a gente precisa De alguma forma Estar preparado Para lidar com esses desastres Não só do sangue Das coisas que a gente Vê do lado de fora Mas as coisas Que a gente vê Do lado de dentro Porque quando a gente Não está com estrutura Para aguentar tudo isso É quando começa Uma confusão absurda E já tem confusão No mundo Então eu gostaria Que a gente Criasse menos confusão No mundo Seria possível isso? E aí de novo A gente está com o diálogo aberto Voltando então Para a questão Desses 250 mil Existem ou não existem? Hoje a gente falou Que o Victor teria Uma reunião agora À tarde Com a prefeitura A pessoa que é responsável O tesoureiro da prefeitura Está com covid Então a reunião Foi feita Com algumas pessoas Da contabilidade Daquela prefeitura E também Uma reunião feita Além desse tesoureiro Que estava ausente De novo Mas tinha uma pessoa Representando Essa contabilidade E também o jurídico Para a gente entender E aí o que acontece? Esses 250 mil De fato Uma verba que está lá Mas isso não significa Que existe um cheque Com o nome do santuário Ou de qualquer ONG Dizendo Vocês têm 250 mil reais Ou seja Enquanto aqueles mestres animais Estiverem ali Dentro do comando Dentro daquele distrito Daquela comarca Dentro daquela prefeitura Então o dinheiro Vai alocado para eles Ainda não existe Qualquer garantia Que esse dinheiro Seja Vá para um santuário Para alguma instituição Para fora da cidade E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas Podem questionar Não, a Patrícia falou aquilo Mas de repente Se ela falar Por exemplo Na agropecuária de Camanducaio O dinheiro não vai para o santuário Mas ela vira para o Ricardo Que é a pessoa que abastece a gente Na agropecuária Aqui de Camanducaio Fala Ricardo Quem vai comprar Vai ser a prefeitura De Cunha O que a gente está colocando aqui É que o dinheiro É para ser gasto Dentro de Cunha Agora Se isso mudar Porque a gente está conversando Se isso mudar A gente vai comunicar a vocês E a outra coisa é Ainda que esse dinheiro possa Ainda que isso seja Possa ser mudado Ainda que coisas possam acontecer Outra vez A gente está falando de mais de 300 Onde a gente pode ter grávidas E é onde a gente vai estar trabalhando Com laboratório Onde a gente vai estar trabalhando Com mais de um veterinário Onde a gente está trabalhando Com infraestrutura Então quem tiver alguma dúvida Da razão que a gente está Pedindo as arrecadações Que por gentileza Comente para que eu possa falar Com outras palavras E explicar isso Nossa despesa fixa Sem eles Está em quase 80 mil reais Como que se sustenta um santuário Que gasta quase 80 mil Eu tenho certeza Que essa é a pergunta Que muitos de vocês fazem agora A primeira resposta Que eu tenho para isso É que se sustenta No divino e no propósito Tem muitas coisas que acontecem Que eu não consigo nem explicar Mas que eu acredito firmemente Que quando a gente está conectado No que a gente veio fazer E quando a gente se abstém De receber alguma coisa Desse mundo Para receber coisas de outro mundo Esse é o valor Que a gente tem na yoga Do prazer real O prazer real Não é o sabor De algo que eu acho gostoso Ou de alguma coisa Que me dê Sensações prazerosas Através do sentido O prazer que a gente É ensinado na yoga E pelo oriente É o prazer De fazer o outro feliz É o prazer Tanto é que Shankideva Já numa linhagem mais tibetana Vamos colocar dessa forma Shankideva diz que Toda a felicidade do mundo Existe Porque alguém está querendo Que o outro seja feliz E toda tristeza existe Porque a gente quer a felicidade Só pra nós Faz sentido isso Então o prazer Precisa estar ligado No que a gente Oferece pro outro E recebe do outro Não de coisa desse mundo Mas por exemplo Quando a gente fez a coisa certa Quando a gente viu Alguém gritando socorro E a gente foi lá E socorreu Quando a gente recebeu O convite Pra ofender E conseguiu resistir E aí eu lembro também De uma passagem Que eu comentei Tenho pensado bastante nela Nessa última semana também Que Arjuna na Bhagavad Gita Pergunta pra Krishna Fala Mas como é que eu diferencio Né? Ou seja Um mestre Ou quem está aprendendo Tem uma tradução Que fala entre o sábio e o tolo E Krishna fala pra ele Que o sábio resiste E essa Essa resposta de Krishna Precisa ser muito bem interiorizada Por quê? Porque Krishna não fala Pra Arjuna Depois eu vou pegar os comentários aqui Krishna não fala Pra Arjuna Ele não diz pra Arjuna O sábio é um que está acima da realidade Que ele não se incomoda mais Com nada do que acontece nesse mundo Ele medita E quando ele medita Acendem luzes em volta dele Não Ele fala Que o sábio resiste Ou seja A gente dentro da gente Também tem Esse lugar de resistir Esse lugar de resistir A tudo que é baixo A tudo que dá confusão A tudo que agride o outro E não só o mestre animal Que agride pessoas também Que agride causas Que agride valores Agora a tentação está lá dentro Agora cabe a cada um de nós Conseguir desistir Do que é ruim E conseguir se elevar No que faz bem pro outro Pra que a gente tenha prazer Por ver o outro feliz E aí eu lembro de um outro professor Que falava também Que essa coisa de prazer De ver o outro feliz É muito relativo Por que isso? Quantas pessoas Quantos amigos vocês têm Que estão ao lado de vocês Em toda a miséria Que acontece na vida de vocês Aí um belo dia Acontece uma coisa fantástica Na vida de vocês E aquele amigo Não consegue suportar A tua felicidade Vocês já viveram isso? Isso é muito complicado E a gente fica confuso Porque a gente fala assim Não, mas como? Eu não posso nem questionar Essa pessoa Porque eu não estou entendendo Porque ela está comigo Nos piores momentos da minha vida Mas agora ela não está comigo Por que ela não está comigo? Então eu lembro de outra fala De um outro professor meu Que pra gente conseguir Se alegrar na felicidade do outro Se alegrar no contentamento do outro Mesmo que esse contentamento Seja o serviço O que quer que seja A gente precisa estar livre De inveja dentro da gente Então eu queria também Que a gente refletisse nisso A gente não é simplesmente Ajudar quem está precisando Isso é muito bom E a gente precisa de ajuda E todos os seres encarnados Cedo ou tarde Precisam de ajuda Por vezes a gente está Oferecendo a mão pra ajudar E por vezes a gente está Se humildando Frente ao universo Aceitando Por bênção Se a gente tiver isso No caminho A mão de alguém Que ajude a gente Então a ajuda Precisa continuar Agora o que eu trago aqui É que pra gente Poder se alegrar O contentamento do outro A gente precisa Estar livre de inveja E essas coisas Elas não são vistas Pelo olhar Por isso que é tão difícil A justiça No mundo dos homens Porque a gente Só vê a ação A gente não vê O que move a pessoa A intenção E a motivação Isso só quem vê É a gente E por isso que a gente Precisa se debruçar Em estudos Porque do contrário A gente se ilude com o mundo E daqui a pouco A gente está falando Isso que eu comentei Há pouco Essa situação Me deu muita raiva E a gente suma Vai lá e fala pra gente Não, vá até a pessoa E fala Eu agradeço Por toda a raiva Que você mostrou Que eu tinha dentro de mim Então vamos tentar Olhar um pouco mais pra isso Ter um pouco mais de clareza E entender as coisas E vamos aos fatos Então pra gente compreender Dentro disso tudo O que está acontecendo Então 250 mil Maravilha Se eles comerem 100 mil 150 mil Está em cunha Não é um cheque Que está aberto Aqui pra esse santuário Se isso mudar A gente avisa Mesmo que mude A gente tem um compromisso Com esses seres De décadas Um compromisso Que envolve Mais que coxo E cerca Envolve infraestrutura Envolve Ligações Ou seja Parcerias Com laboratórios Médicos veterinários E tanto mais Que acontece Das porteiras pra dentro E sem se esquecer Que o nosso compromisso Com eles É também salvar Os que estão pra fora Ou seja A gente Com tudo que está acontecendo Continuar aqui Abrindo live E incitando Reflexões mútuas Pra que a gente Possa deixar De ser agressor De qualquer ordem E colaborar Pra que a gente Previna vítimas De qualquer ordem Então o fato Da gente estar Com esse serviço Não diz Bom, então agora A gente não vai Mais conscientizar Não, não A gente continua Conscientizando A única coisa É que agora A gente tem Mais uma tarefa E pra essa outra tarefa Eu enfatizo pra vocês Se os 250 mil Vierem pra cá E detalhe Esses 250 mil 50 mil Não foram liberados Então o que tem liberado São 200 mil Dentro desses 200 mil Já tiveram gastos Pra manutenção Desses seres Em cunha Não existe Repito Não existe Qualquer cheque Para o santuário Não existe Qualquer PIX Qualquer depósito Pro santuário De nenhuma instituição Pública De nenhum Outro ser Que não sejam Vocês que estão Doando Colaborando Doacham Ou participando Das aulas de yoga Ou fazendo avaliações No Abilham Se vocês tiverem Alguma dúvida Por gentileza Comentem Caso isso mude O que a gente Tá falando aqui Em termos de infraestrutura Em termos das melhores Práticas que esse santuário Sustenta Esse valor Não passa a gente Por mais de 3 meses Tá claro? Então a gente Dentro disso A gente tem criado Estratégias Pensando Nessa responsabilidade Absolutamente Enorme Que nós temos hoje E como a gente se move Então com a Débora E com a Catarina Que são duas artistas Veganas Ela inclusive Algumas pessoas Perguntam da tatuagem A Débora foi a artista Que fez Débora Rabelo A gente criou Duas camisetas Que depois a gente Vai estar falando disso Que basicamente A gente vai presentear As pessoas Que fizerem As duas contribuições Mais altas Que se tornarem Aprendizes De mestre afrodite Que é a primeira Que tá na nossa Plataforma digital Então se você Fizer agora Nessas próximas semanas Esses 10 primeiros Esses 10 primeiros Vão ter a camiseta Aí vão ter Um outro modelo De camiseta Que a gente vai Aos poucos A gente vai colocar Mestres bezerros De cunha ali também Então é dessa forma Que a gente vai Ah a Cate tá aí Que bom Graças Cate Então dessa forma O que a gente quer? A gente quer motivar Fora isso A Maisa Que é da nossa equipe A Maisa Trabalha com parcerias Então por exemplo Uma das questões Que eu vejo Muito especiais Em cada resgate Em cada situação De crise É a questão Do ser humano Da mentalidade Do ser humano Eu noto Que a gente Como ser humano A gente precisa de ajuda A gente precisa de ajuda Pra se olhar A gente precisa de ajuda Pra se entender A gente precisa de ajuda Pra se autoconhecer Então quando você vai Pro Ashton Você tem um plano De benefícios Você tem desconto Em mais de 20 parceiros Do santuário Inclusive a doutora Juliana Moraco Que é uma médica vegana Que oferece hoje 50% De desconto na consulta dela Tudo isso de novo Faz parte Uma delas A Cumbicura 50% de queijos vegetais A doutora A Renata também Que é uma psicóloga Também oferecendo desconto Desculpa A doutora Renata Psicóloga 50% na consulta Da psicóloga E a doutora Juliana Tem outro desconto Se a Maisa tiver aqui Que é 10 ou 20% A Débora também oferece Pra vocês reverem Esses descontos Entre em contato Por direct Que a Vi pode mandar E depois a gente está colocando Também no site do Ashton Então que fique claro Existindo essa verba Não existindo essa verba Nós não estamos Com as contas pagas E precisamos ter Inteligência e sabedoria Pra criarmos um modelo Que o santuário se sustente Sem deixar de fazer A conscientização A gente não pode se perder Em que o coxo está vazio E então deixar De fazer a conscientização Porque senão Vão aparecer mais Na porteira Pra gente resgatar E o coxo já está vazio Dentro E como que a gente Vai colocar pra dentro Então sim Nós estamos fazendo isso E uma das formas Da gente conseguir Esse programa de benefícios Então todos vocês Que estão entrando agora No Ashton Vão receber Esses diferenciais Da camiseta Nas duas contribuições Maiores de Mestra Afrodite Dúvidas por amor Entre em contato Por direct E pelo whatsapp O direct A Vi Se a Vi tiver na live A Vi Acho que ela está na live A Tereza também está aqui Se alguém puder colocar O whatsapp Da Dani Pra entrar em contato Com ela Qualquer uma dessas Dessas curiosidades Daí outra questão Também que Que as pessoas Têm perguntado Voluntariado A gente não pode Simplesmente abrir Voluntariado E falar Venham para Cunha A gente precisa Entender O que fazer em Cunha Primeiro Pra então abrir O voluntariado E ter práticas Que as pessoas Além de serem produtivas Não coloquem Nem o mestre animal Em risco E nem elas próprias E isso precisa Estar amparado Nas três peneiras De Sócrates E não simplesmente Aqui Fazendo e falando No calor das emoções Provocando muitas vezes Dano Não pra pessoas Ou instituições Mas pra mestres animais Então quero colocar aqui Voluntariado Se você tem interesse Manda pra Dani A Dani tá fazendo Uma lista de transmissão E a gente tá organizando Como fazer Vão ser duas operações De voluntariado Uma em Cunha E uma aqui no santuário Por que duas operações? Porque quando eles chegarem Eles não vêm todos Ao mesmo tempo E a gente vai precisar A gente já recebeu Alguns exames de sangue deles E eles estão bem comprometidos O doutor Maurício Vai falar um pouco mais disso A partir de quarta-feira E a gente vai estar atualizando vocês Então o que vai acontecer Quando eles chegam aqui Não é que eles chegam E eles vão perto de todo mundo E eles vão comer no mesmo coxa Eles podem estar muito doentes E a gente precisa fazer exames lá com eles A gente precisa castrar Um maior número também lá Pra depois eles chegarem até aqui Quando eles chegarem Eles têm uma área de quarentena E também um movimento específico de lida Que a gente chama aqui de Aqui não, né? De maneira geral Quando a gente tá falando A respeito dessas estruturas A gente chama de área de manejo Dentro dessa área de manejo A gente tá criando iluminação também Porque a gente vai ter que estar dia e noite com eles Então eles vão chegar numa área de manejo Que é uma quarentena pra eles Depois da quarentena Eles vão socializar com o rebanho Dos mestres que já foi resgatado E então a gente vai colocar uma outra operação Pra acontecer Pra funcionar Então o fato da gente ter duas equipes voluntárias É porque aqui a gente tá subindo cerca Aqui a gente tá separando os materiais Aqui a gente tá Tem muito acontecendo no santuário hoje Pra que a gente possa fazer esse procedimento Por melhores práticas E não simplesmente colocar todo mundo junto E outras São montanhas aqui A área do santuário Imagina se um debilitado me sobe a montanha E a gente não vê E aí acontece o que com ele lá em cima Então eles vão ficar numa área mais reservada A partir da hora que eles estão estabelecidos Eles passam pra outra área E só depois eles vão pra área Onde eles podem se encontrar com outro rebanho Isso vai fazer com que a gente divida As montanhas do santuário Pra que esse gado Mestres animais Fique de um lado Os recém-resgatados E esse gado Mestres animais Rebanho Já resgatado Anteriormente A cunha Fique do outro lado Até que essa operação Possa funcionar de outra forma Então pra isso Outra vez A gente vai precisar Dessas duas equipes O Vitor vai estar presencialmente Em cunha Durante todo o processo Até que o último Chegue aqui Enquanto eu vou fazer a liderança aqui Junto com essa equipe De 40 voluntários Que a gente tem Que atua Inclusive a nível jurídico Pra conseguir os termos Pra que a gente não corra risco Nem vocês corram risco A gente não tá aqui Só por mestre animal E aí falando sobre Esse programa de benefícios E sobre isso Tudo que eu noto Quando a gente tá Em crise Quando a diversidade Encontra a nossa porta Quando a gente eventualmente Ai, vi grata Quando a gente eventualmente Tem percepções A respeito do que estão falando Ou não concorda Com o que alguém falou Com o que o outro concordou Aí eu noto Que a gente pode Ficar muito inflamado E a fala inflamada Ela prejudica o diálogo Dentro de tudo isso A gente fez recentemente Eu agradeço aqui O Ciência Contemplativa Do Lama Lauang A Jéssica O Matheus Eles deram um desconto Pros membros do Ashton De 50% No retiro de Mindfulness Dele Do Carnaval A gente vai divulgar Por exemplo A Juguita Tá começando um curso Agora também De alimentação viva Quem é do Ashton Tem desconto Fora isso A Renata Psicóloga Que eu já comentei A doutora Juliana Moraco Tem o Combi Cura Que já disse Santai Que é spa vegano Tudo isso pra quê? Pra que a gente trate Também o ser humano A gente não pode achar Que a questão toda É a gente parar De cortar árvore E parar de comer A pobre da carne Que é na verdade Um mestre animal Estirado num prato A questão toda É a mentalidade Que a gente tem A falta de consciência Que a gente tem A falta de maturidade Que a gente tem A falta de sabedoria Que a gente tem Essa é a questão E se a gente Não acolher os seres humanos Pra que a gente Possa se desenvolver Enquanto ser A gente só vai colaborar Pra mais guerra Mesmo que a nossa guerra Não seja com mestre animal Daí a gente vai entrar Em guerra com as pessoas Aí a gente vai entrar Em guerra de outras formas Por quê? Porque a guerra A gente ainda vive na gente A batalha não vai deixar a gente Porque a gente precisa lutar Mas lutar Não é a gente viver Em guerra dentro de nós Dentro de nós Tem que ter paz Porque é essa paz Que a gente dá Agora eu acabei De terminar a aula de yoga De dar aula de yoga E comentava isso Enquanto estava dando aula de yoga O mundo Não oferece paz pra gente Se a gente está entendendo isso A gente está fazendo Uma distorção O mundo É o lugar Aonde Se a gente conseguir Aprender alguma coisa daqui Se a gente conseguir Evoluir de alguma forma O mundo é o lugar Pra gente oferecer A nossa paz Só que cada um Dá o que tem Então no mundo Não tem paz Isso aqui é samsara A jetsuma também Lembra sempre muito disso A natureza do mundo Não é paz Agora a gente É uma opção Precisa Senão a gente dá a volta Senão a gente Só está recolhendo vítima E as vítimas Continuam a acontecer De toda a ordem De toda a ordem Com mulheres Com mestres animais Com quem quer que seja Porque o agressor Continua firme e forte Vivendo na guerra Tentando encontrar paz No mundo Sem nenhuma paz nele O último assunto Disso tudo Só pra esclarecer E aí então Abrir pras dúvidas É que Quando eles começam a vir Porque também Essa é a pergunta Mas quando Que eles vão começar A ir pro santuário Eu hoje fechei Do lado daqui Conversei com o Victor Um pouquinho Antes da live Antes de dar aula Antes da live Vocês podem imaginar Como que está o ritmo Aqui De toda a equipe Dos voluntários Inclusive Antes da live A gente conversou Então a iluminação Já vai ser colocada Nessa semana As cercas Também tem um outro rapaz Que a gente está contratando Aqui Tem cinco rapazes Sendo contratados Em cunha Pra ajudar no trato Porque são mais de 300 Lembra E a gente mesmo Que tem um voluntário O voluntário nem sempre Ele sabe se posicionar No meio de um rebanho De 300 Então a gente também Precisa prestar atenção Pra isso Pra não colocar ninguém Em risco Conforme a gente for indo A gente vai colocando Pra vocês Tem uma casa Alugada em cunha Também agora A partir de hoje Pra médica veterinária A doutora Catarina Que inclusive Bacana a gente falar Disso também Quando a gente começou Isso na quinta-feira A gente falou O doutor Maurício Está com o MRT E bacana Ele está com o MRT E a gente adora Que ele esteja E o doutor Maurício É um ser Que independente Do serviço Que ele faz veterinário Ele é um ser reto Ele é um ser Que pela retidão Ele vai até o fim Ele faz o que é certo E o doutor Maurício Só que ele está aqui Ele está em cunha Ele tem o serviço De ele em outras partes Então no santuário A gente também Está contratando Um outro veterinário Que trabalha Na equipe do doutor Maurício E a doutora Catarina Que está agora Em cunha Junto com o Vitor Que trabalha também Junto com o doutor Maurício Na equipe do doutor Maurício Que é o RT Desse caso Então olha só Quantas contratações Olha só como isso vai andando Então outra vez Não, 250 mil Não preciso mais me preocupar Com esse santuário Gente, vamos usar Aqui de coerência Vamos usar de coerência A gente falar Da vida de um mestre gato Em termos de custos É uma manutenção Em termos de reais Pela vida dele E quando a gente fala De um mestre animal De grande porte A gente está falando De outros A gente está falando Que a gente tem resgatado Dez mestres jabutis E aquele mestre jabuti O valor da vida dele É o mesmo valor Da vida de uma mestra vaca Porque as vidas Valem iguais Essa é a confusão Que nós seres humanos Fazemos Mas o custo Daquela vida Na 3D É diferente Faz sentido isso? Por gentileza Se vocês tiverem dúvida Manifestem Eu não estou aqui Para editar o que eu penso E simplesmente fechar Essa live Eu estou aqui Para diálogo Então isso que a gente Precisa entender Esse valor Vezes 300 Dentro de uma propriedade E dentro das práticas Que a gente tem De manejo A gente precisa colocar A gente precisa colocar Isso em termos Então essa Essa notícia De quando é que vem Para quando é Que isso vai acontecer Essa semana Com o doutor Maurício Lá A gente já vai avaliar O que aconteceu Nas últimas duas semanas A respeito do score Corporal deles Que a gente não tinha Nenhum que tivesse Em condição De viajar A partir da hora Que tenhamos condição Então a gente vai começar A trazê-los Sempre mantendo essa área Daí eu vou começar A colocar nos stories Eu peço para vocês Acompanharem Essas áreas todas Eu vou começar A mostrar para vocês Para vocês entenderem Aonde está chegando Aonde está ficando Qual vai ser o tratamento O Vítor O que está fazendo lá E a gente conseguir entender A dimensão Do que é algo assim Que não é simplesmente Outra vez A gente oferecer comida Oferecer água E ter a cerca feita A gente precisa de mãos A gente precisa de braços A gente precisa de expertise A gente precisa Conscientizar também Ou então vai ser outra Outra em Uberaba Outra em outro lugar Não pode ser desse jeito A gente tem que mudar isso Então se a gente Se perder aqui E falar assim Não, agora Olha gente, desculpa Não dá mais para fazer live Eu não vou dar mais aula de yoga Porque eu cheguei a pensar Nisso na semana passada Eu falei Como que eu vou conseguir Dar aula de yoga agora Com tudo isso acontecendo E aí eu fui acometida Num lugar que Eu Dentro Tem um lugar tão pleno E tão sereno Que eu sei que eu não cheguei Aí nesse lugar Sozinha Foram vocês Enquanto comunidade Foi a fala amorosa De vocês Foi o apoio Foi a filosofia Que me levou E daí eu falei Como que eu vou deixar De oferecer isso Para as pessoas E como é que eu vou deixar De estar em contato Com isso que é algo Que eu tanto acredito E mais do que nunca A gente também precisa De recursos Que vem através da yoga Então tudo isso combinado Não, a gente vai fazer Tudo isso junto Então quem quiser As práticas de yoga Também a Maísa Pode informar Para que a gente tenha E provavelmente Nesse final de semana Não, mas no outro A gente vai abrir Um estudo Um novo estudo Da Bhagavad Gita Para que outra vez A gente possa Se estudar Para que a gente Possa se entender Para que a gente Possa estar ali Firme e forte A serviço do mundo Então o último ponto Era esse Nessa semana A gente vai entender Como que vai ser Essa história toda Para trazer para cá Para que eles possam Ter essa área Acompanhe nos stories Eu vou estar falando Disso cada vez mais A gente vai precisar Dos voluntários Nas duas pontas Vai ter gente organizando Por enquanto Só se cadastra com a Dani Os 250 mil De novo Estão para dentro de Cunha Se isso mudar Maravilha Os 250 mil Não estão liberados Estão liberados os 200 Desses 200 Já teve um valor Que foi gasto Do que permanece lá Não tem nenhuma garantia Que venha para o santuário O que a gente sabe É que a gente precisa Arrecadar E a gente oferece Um plano de benefícios Para vocês Incluindo que Se você agora For para o Ashton E se tornar Um aprendiz Da Mestra Afrodite Que é a primeira Que está representada Na plataforma digital Do Hotmart A gente vai oferecer Essa camiseta Que tem um texto maravilhoso Que foi a Débora Catarina Enfim Que fizeram essa arte Que depois a gente vai falar A gente vai mandar isso Para vocês Posteriormente Vai ter essa camiseta E uma camiseta Escrito vegan Na frente Uma camiseta preta Com um texto lindo atrás Tudo isso está sendo pedido Está sendo feito Vai ser outra forma Da gente ajudar E também conscientizar Porque outra vez Não dá para a gente Simplesmente ficar aqui Falando das vítimas A gente precisa Falar do agressor E para falar do agressor A gente tem que trazer Essa eloquência Esse lugar de força Transcendente Dentro da gente Para abrir diálogo Para responder Para inclusive Ser incômoda Como essa conversa Da política Foi super indigesto Para tanta gente Outra vez Não é sobre político É sobre plano de governo É sobre a representatividade Que o mestre animal Acaba tendo Porque ele não consegue A gente não consegue Sentar o mestre touro Na cadeira da câmara A gente precisa escolher Alguém que possa Falar pelo meio ambiente Ou a gente vai querer Repetir a mesma coisa Que o governo Bolsonaro Fez até agora Não é a respeito De político nenhum Mas é a respeito Das propostas Que determinados políticos Podem ter ou não E aí quando eles apresentam Vamos estudar Vamos ouvir Mas eu sei Que é indigesto Tudo isso Porque a gente Quer viver na nossa bolha A gente quer viver Num lugar que está protegido Pelas coisas Que a gente gosta Então eu quero viver aqui Abraçada com as mestras búfalas E agora com os mestres bezerros E com a mestra Mariazinha Que está aqui no meu colo Também agora Quero viver abraçada Com todos eles E o mundo Não, o serviço Não é isso gente O serviço é um lugar Incômodo Desconfortável O serviço é um espaço Que faz a gente crescer Como ser humano Para a gente colocar O nosso drama No bolso Para poder Acolher e acudir A dor do outro Então mesmo Quando é incômodo Permanece Porque de repente A gente colide E a gente consegue Perspectivas diferentes Diferentes Bom, com isso tudo Eu vou abrir aqui Eu vi que passou Um monte de comentário Não nem nenhum E tem dúvidas Eu vou abrir Primeiras dúvidas E aí eu vou rodar rápido Aqui nos comentários Proculando pontos de Interrogação Eu estou abrindo aqui Perguntas Vamos lá A Elaine perguntou Recomenda alguma leitura Sobre comunicação não violenta Muito difícil Para mim às vezes Elaine sim Tem do Marshall Que é ótimo E tem também Vários mestres orientais O Marshall é basicamente Da onde tudo sai Que a comunicação Não violenta mesmo Vale a pena dar uma olhada Se é dentro Da causa do mestre animal Eu recomendo muito A Melanie Joy Muito, muito, muito Eu recomendo O material dela O conteúdo dela Para que a gente Realmente veja o outro Sabe Esteja a serviço do outro Que é muito fácil Sabe No calor Das emoções A gente reproduzir Exatamente o que a gente Condena Vocês já pararam Para pensar nisso? Ou seja Quando eu explodo Eu me torno Exatamente O que eu condeno De agressividade No outro Então isso Precisa ser motivado Na gente Para que a gente Consiga algo Transcendental Para o outro De novo Põe o nosso drama No bolso Vamos crescer Vamos aprender Vamos resolver Mas vamos procurar Um lugar mais Elevado Para a gente socializar Para a gente ter contatos sociais E a comunicação não violenta Pode ajudar bastante Eu vou agora Abrir a outra pergunta E depois eu volto Aqui para os comentários A Elisabeth Qual a idade máxima Para ser voluntária? Tenho 71 anos Elisabeth Vai ser uma honra Ter você aqui Como voluntária Eu mesmo Pessoalmente Vou te escrever Pelo direct Depois dessa live Para a gente ver Onde você está Fisicamente Como que você pode Estar aqui Todo mundo Sempre pode ajudar E eu quero Enfatizar isso aqui Porque chega um momento Da vida Nessa sociedade Absolutamente Doente Que a gente está vivendo Por causa dos desequilíbrios E das patologias Do ser humano Que cada um de nós é Que a gente começa A achar que Ah não Eu não posso mais ajudar Que eu não tenho valor Não porque eu não dá Não dá porque eu nunca Fiz alguma coisa Com mestre animal de grande porte Ou porque eu tenho dor Nas costas Ou porque eu Todo mundo pode ajudar Hoje quando a gente fala Desses voluntários Eles não estão aqui Todos os dias A gente tem 40 voluntários Que trabalham A base de internet A base de jurídico Como eu comentei A base de conteúdo A base de tradução De tornar conteúdo Acessível Por exemplo Para quem não escuta Então tudo isso Existem muitas formas De ajudar Então Elisabeth Eu vou colocar aqui Eu estou vendo que A Tereza está aqui Fazendo alguns comentários A Tereza inclusive É da nossa equipe E ela me chamou atenção Numa outra Num grupo que a gente tem interno Que muitas vezes Eu falo Ah está aqui nos comentários Tem alguém Só que eu não comento Quem é da equipe Daí vocês que estão na live Ficam olhando Essas pessoas falando E muitas vezes Vocês não Eu sei que é da equipe Mas vocês não sabem Então eu só quero dizer A Tereza está aqui A Vi está aqui São pessoas da equipe A Márcia Eu sei que estava por aqui também Bom Tem Tem mais gente por aqui Daí Enfim Eu vou falando Mas tem gente Que está respondendo Pergunta aqui Que é da equipe Só para deixar isso claro também Vamos lá Elisabeth Então vai ser uma honra Ter você aqui Eu gostaria muito De ser de voluntário No mundo aqui fora Não sou aceita Porque tem 58 anos Paloma falando Gente Eu confesso para vocês Que sabe um lugar assim Que me arrepia E é outro assunto completamente Mas eu não posso deixar De falar aqui Que a gente como mulher É muito mais fácil A gente sentir Que a gente não pode Por causa da nossa idade Do que um homem E eu vejo Que essa mentalidade é machista E a gente também precisa Lutar contra isso Sabe Para não deixar Que as pessoas falem O nosso valor Porque a gente tem idade Ou não Um lugar Que eu vou provocar A reflexão de vocês Para isso É que por exemplo A maioria das mulheres Pinta o cabelo Para eles não aparecer branco Porque a ideia Que a gente está envelhecendo É uma ideia Que a gente vai perder O valor para a sociedade Olha que coisa Olha de inconsciente coletivo Onde está indo Aonde pode tudo isso Então quero enfatizar Todo mundo pode ajudar Pedir para você Entre em contato Com a Dani Em todo caso Eu vou pedir aqui Abriu lugar errado Desculpa Eu vou pedir aqui Para a Paloma Também escrever Pelo direct Que eu também te comento E Paloma Você é muito bem-vinda Aqui com 58 anos Com 71 anos Se vocês tem 90 anos Vocês também são Bem-vindos aqui A única coisa que vai mudar É o trabalho Que a gente realiza Mas o trabalho Não é sempre o mesmo Mesmo quando a gente Tem 35 anos Cada um que tem 35 anos Faz de um jeito Aqui nesse grupo de voluntários Tem pessoas que são incríveis Fazendo certas coisas E tem pessoas que são incríveis Fazendo outras coisas E todo mundo está contribuindo igual Então a questão não é a idade A questão é o talento Que a gente tem A disposição que a gente tem De colocar esse talento A serviço do outro Como por exemplo Eu estava comentando aqui Da Catarina e da Débora Que estão aqui na live Olha só a Dharma aqui falando sim Cabelos brancos e naturais lindos É isso aí Então quando a gente Estava falando aqui Um pouquinho antes Espera que eu perdi aqui Passou Da Catarina e da Débora Eu acho que elas estão aqui Na live ainda Elas estão contribuindo Mas elas não estão necessariamente aqui Ou seja, ajudando na cerca Quando elas estão Elas podem Elas fazem Mas elas estão ajudando Com a arte delas Então existem formas O importante É a gente não entrar Num espaço dentro da gente Que a gente não tem valor Porque todo mundo tem valor E todo mundo tem alguma coisa Para dar E a gente precisa oferecer Isso para o mundo Que é aí que a gente é rico Sabe? Quando a gente oferece Da gente Quando a gente oferece Do que a gente acredita Quando a gente oferece Do que faz a gente vibrar Isso tudo é muito bonito E daí a gente constrói coisas Porque na verdade A gente Na minha humilde visão A gente na verdade Aterriza coisas do astral Na Terra Eu estava com um amigo Também voluntário aqui Enfim Dessa equipe maravilhosa O Fernando Ele que cuida Dessa plataforma digital Que é o Hotmart Onde o Ashram está Ele com outras pessoas Tem uma equipe enorme Enfim Mas ele Ele especialmente Estava aqui Para a gente colocar A história da Mestra Freudite no ar Quando ele estava aqui A gente estava comentando Justamente sobre Esse lugar Tão sagrado Que é da gente Oferecer Como é A gente estava falando Porque já são anos Que a gente convive Essa equipe Ela vem crescendo Com os anos Então muitas das pessoas Estão na equipe Estão aqui há vários anos E é muito bonito ver isso Porque a gente também Vai aprendendo Entre a gente Tolerância A gente também Vai aprendendo Paciência Porque cada um Pensa de um jeito Cada um oferece Coisas de um jeito Um ou outro Muito bonito E com o Fernando Com o Fê Eu estava comentando Com ele Como a gente tinha mudado Ao longo dos anos Como o santuário Tinha elaborado a gente E é tão bonito Tão bonito Ver isso Olha lá A Catarina está falando Trabalhando nas camisetas É isso mesmo Está todo mundo junto aqui Vamos lá Então é isso A gente só Tomar cuidado Para não perder o valor Não pode fazer de jeito nenhum Vamos lá Paloma eu respondi Elizabeth eu respondi A moça Querida Agradeço muito Muito, muito mesmo Pela tua mensagem Ontem eu estive com o mestre de drama Lembrei de você E espero que você possa sentir A nossa vibração Ainda não consegui responder Tua mensagem chegou Mas é só pela dinâmica Que está aqui Que eu estou tendo Eu sempre tenho dificuldade Com as mensagens Mas eu quero dizer Que ela atravessou meu coração E eu te agradeço Por despender teu tempo Me mandando Aqui Previsão de quando estará pronto O centro cirúrgico A gente tem aqui A gente atrasou Por causa da chuva A gente passou quase dois meses Chovendo Que era água Que Deus mandava Para essa deusa Que está na terra Que não parava Não era chuva de garoa Era chuva que Não parava Quase dois meses E isso obviamente Atrasou muito O centro cirúrgico Está sendo construído Pelas doações Do Abilion Pode ser que a gente Lance agora no Abilion Uma condição de espera Da conclusão Desse centro cirúrgico Para que A gente possa Subir uma infra Aqui para esses mestres Vizerros que vai chegar Essa é uma estratégia Que eu ainda estou definindo Com algumas pessoas Da equipe Conversando um pouquinho Para entender qual é a melhor forma Para a gente colocar De todo jeito Estamos prestes a E é importante Muito bacana Que você comentou Moça Porque mesmo do jeito Que a gente tem hoje As nossas instalações A gente já tem condição De tratá-los A maior parte deles aqui Hoje quando a gente Procura um hospital São casos muito graves Que geralmente Não estão nem protocolados Ou estudados Como o caso de Mestra Isis Que continua com o Dr. Pacola Para observação Porque está colocando As partes para fora Só para a gente entender Também quando a gente procura Mas hoje A maior parte Dos tratamentos A gente faz Com a equipe veterinária Que já está no santuário E com os parceiros Que trazem eventualmente Ultrassom Raio X Ou então Exame de sangue Que a gente manda para fora Mas que eles mandam o resultado Só para a gente entender Então estamos prestes a Mas é isso Muita gratidão Todos os postos O Abiram ajuda demais E é fundamental agora Se quem tiver dúvida Escrever para a Karina É arroba eu vivo para comer Pede informação no WhatsApp Também E ela ajuda você a configurar Um aplicativo gratuito Para quem não conhece Você faz avaliações De produtos veganos Para cada avaliação O aplicativo te dá um dólar Que você pode doar Para organizações Ao redor do mundo Inclusive o santuário Então é um jeito Que você doa Sem gastar dinheiro E ainda aumenta Uma rede de veganismo mundial É muito interessante Vale muito a pena E essa opção É especialmente boa Para quem fala Eu queria tanto ajudar Mas eu não estou com dinheiro Para ajudar Então agora você já pode ajudar Você pode fazer avaliações No Abilion E o Abilion dá um dólar E ajuda super A Mila está colocando aqui Agradeço muito Por colocar Deixa eu ver mais dúvidas aqui Que é bom que a gente vai falando E outras pessoas vão se esclarecendo Então centro cirúrgico É isso Se os mestres bovinos Podem se estranhar Como os mestres gatinhos Podem Por isso também Ótima pergunta essa Por isso que quando a gente Junta rebanhos Quando a gente junta Novos resgatados A gente primeiro faz Por cerca também A gente sempre Não coloca Mestres cavalos também Porque o mestre cavalo Pode chegar E dar um coice no outro Que o outro voa A milhas de distância Então tudo acontece também E eles tem Entre eles sistemas sociais Tem alguns que eles gostam mais Outros que eles gostam menos Outros que eles se identificam Isso acontece também Um outro caso Que é muito importante A gente lembrar Que como eles todos Foram resgatados juntos Eles vão ter sempre Uma conexão entre eles Ou seja Se eles se separarem Dentro desse rebanho Que já está formado Que passou tudo Eles vão sentir falta Um do outro Porque eles sentem falta Então quando a gente fala De colocá-los aqui junto A gente vai ter que Ainda assim Respeitar a socialização O sistema social Que eles sustentam entre eles E respeitar isso Quando eles se encontrarem Com os demais Até porque por exemplo Se um não se dá bem Com o outro Esse um que tem um amigo O amigo pode vir Para algum tipo De embate Com o outro Que não gostou dele Do amigo dele Entendem? Então a gente sempre Faz uma socialização Para entender isso Primeiro por cerca E depois da cerca Tem um outro cuidado Sempre precisa estar Em lugar extremamente aberto Então socialização Não acontece dentro de baia Porque dentro de baia Eles podem o que? Se atracar E aí tem um problema Porque eles são fortes Até os mais fracos deles São fortes Se acertam uma cabeça Se acertam um pé Se acertam uma mão Então essa socialização Precisa acontecer Quando eles estão fortes Porque os que estão aqui Já estão aqui há alguns anos Esses da montanha Os que não estão fortes A socialização deles Vai acontecer com outro grupo Que a gente tem O grupo da área especial Que são os que por exemplo São cegos Ou então que tem mãos quebradas As pernas quebradas A gente vai precisar avaliar A condição de cada um deles Respeitando o estado De saúde clínica E também esse contexto social Então aqui só para a gente Entender um pouco melhor A complexidade de tudo isso Centro cirúrgico a gente falou A Helena a gente colocou A Tamiris Patti O início desse resgate Foi bastante tumultuado De fato Como vocês se sentiram Ao entrar no olho do furacão E ficarem responsáveis Agradeço muito Tamiris Por colocar esse diálogo aqui Eu não sei se você ainda está na live Mas eu acredito que outras pessoas Possam se relacionar também Com essa pergunta Num primeiro momento Nós realmente não nos envolvemos Porque tinham outras pessoas Que estavam envolvidas Num final de semana Especialmente Nós recebemos vídeos Que não foram publicados Em rede social De pessoas diferentes Pedindo para que a gente Avaliasse O que estava acontecendo Quando a gente foi até lá Ah Tamiris Grata Quando a gente foi até lá Porque essa pergunta Eu tenho certeza que outras pessoas Podem questionar também Quando a gente chegou até lá A gente percebeu Que o que? Não tinha um responsável técnico Então não existia o parecer De um médico veterinário Ali atuando Dentro do que era o transporte Quando o Dr. Maurício chegou E falou inclusive com o Grade Porque o Grade Sempre que ele vai para a missão Eu não posso falar pelo Grade Mas eu lembro de uma live Que eu fiz com o Grade Que me explicaram Que toda missão Sempre tem um veterinário Enfim E eles chegaram à conclusão Que esses seres Não poderiam viajar Até porque tinha acontecido No outro final de semana Algum tipo de desconforto Nessa passagem Eles precisavam se recuperar mais Quando a gente chegou E apresentou isso Para o Ministério Público Então houve toda a conversa Para que a gente ficasse com eles E a decisão judicial Apareceu na sexta-feira Mas quando a gente foi para lá A gente foi em função De uma avaliação Por causa dos vídeos Que nós tínhamos recebido Comentando que um outro olhar Talvez fosse ajudar A situação toda E aí óbvio Tudo isso aconteceu Muito rápido Gerou muito tumulto E como eu comecei No começo da live Falando Ou seja Não tem Todo mundo aqui gosta de futebol Todo mundo gosta aqui De mestre animal Mas a gente tem que tomar cuidado Para não falar Que o meu time É melhor que o outro Ou então Para eu falar Que o meu atacante Joga melhor O atacante do outro Porque está todo mundo aqui Porque gosta de futebol A gente está aqui Por causa do mestre animal E se eu não vigio A minha fala Eu posso ir contra Um trabalho honesto De alguém Que de repente Vai deixar de receber doação Olha que coisa isso Se eu me coloco De uma forma De repente A falar mal de alguém Essa pessoa Pode ser desmoralizada Publicamente E aí? E todo mundo Que ela cuida E o serviço Que ela realiza Eu vou diminuir isso? Eu vou diminuir Para tentar me defender Ou tentar falar Então a gente tem sido Muito cuidadoso Nas nossas colocações Porque outra vez Está todo mundo aqui Por causa do mestre animal A gente não está aqui Ou seja Por outra Agora dentro disso Se dentro da equipe A gente vê Como eu falei há pouco Dentro da equipe A gente vê O que a gente tem crescido O que a gente tem evoluído O que a gente tem aprendido Um com o outro E a gente está dentro De uma mesma equipe Que a gente já se identifica Pela forma que a gente se expressa E de muitas outras razões Por exemplo Até yoga Tem muita gente na nossa equipe Que pratica yoga Por exemplo E mesmo assim A gente precisa estar O tempo todo Imagina quando a gente pega Pessoas que são mais Periféricas Pessoas que jogam Futebol diferente da gente Entende? Ou seja Mas é isso Então tomar muito cuidado Porque às vezes O que a gente fala Termina por acabar Com o serviço E um medo Que eu tenho Muito 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 medo Muito profundo Que eu tenho É que eu tenho É que como a mãe terra Vamos chamar Vamos chamar o criador De todas as palavras Mas eu Eu agradeço Como eu comentei um pouquinho Antes também A yoga A filosofia Esse sangue A comunidade As orações Tem muita gente rezando A Dharma Que a gente estava falando É isso Ou seja Continuar no propósito Está todo mundo aqui Porque gosta de jogar futebol Não importa que você joga De um jeito ou de outro É importante a gente Não competir E não esquecer Que a gente quer Que todo mundo Jogue futebol A gente quer Que todo mundo Goste do mestre animal Essa foi a ligação Simbólica Que eu coloquei Então também Espero que tenha respondido Se tiver alguma outra dúvida Você comenta por aqui Por gentileza E aqui é hoje Vocês têm um limite De mestres animais Ótima pergunta também Que isso apareceu agora Sim, existe um limite E esse limite É baseado em quem? Em espaço físico Por exemplo Agora Durante a chuva Eu comentei há pouco Que a gente teve chuva Dois meses aqui Quando chove Desse jeito Não existe maneira De tentar construir Eu acabei de falar O projeto do hospital Atrasou horrores Por causa disso Porque chove Você não tem como Encher uma laje na chuva A gente não tem como Colocar todo mundo Não tem O serviço não rende Então por exemplo Quem me procurou Com o resgate De um mestre animal Que precisava Procurou eu, Patrícia Quem me procurou Enquanto santuário Quem procurou o Vitor Quem procurou a nossa equipe Falou Eu tô com o mestre animal aqui Vocês precisam acudir Só que ele precisa De uma baia A gente não tinha Como resgatar Porque se a gente resgatasse A gente ia ter que tirar Quem tava dentro Daquela baia E geralmente Quem tá dentro do quarto Já tem uma situação Uma condição clínica De vulnerabilidade Então quem procurou a gente Durante a chuva A gente teve que falar Vamos ter que esperar Calma Não é desse jeito Vamos pensar direito Espera Respira Vamos pra próxima Não é desse jeito Agora a gente A gente tem a oportunidade De poder mexer Outra vez Com a infraestrutura Então tudo aconteceu De uma Tudo foi muito Agora a chuva Tá terminando Porque o verão Tá chegando no fim A gente ainda tem Um período agora Em março Fevereiro Geralmente chove menos Março As águas de março Fechando o verão Então agora A gente começa a produzir Um pouco melhor de infra Isso em termos De infraestrutura De novo Mas e aí Espaço físico A gente tem uma área De manejo Que vai precisar Ser ampliada E além disso A gente tem também Um plano Tem propriedades Vizinhas ao santuário Que a gente pode Arrendar Ou também Tentar a compra Se a gente conseguir Mobilizar uma campanha Muito forte Que outra vez Isso não vai ser pago Pela prefeitura de Cunha Ou por algum delírio De alguma interpretação A respeito de político Nada disso Isso vai ser Por uma arrecadação Idônea Transparente Honesta Forte Dentro do Ashon Dando aula de yoga Com a Billion Para que a gente Eventualmente Arrende Uma dessas áreas E então Possa comprar Essas áreas Para um lugar maior Então hoje Já existe esse plano De arrendamento Para esses que estão aí Porque de novo Quando a gente Foi para Cunha A gente não foi para Cunha Falando Vamos trazer todos para cá A gente foi para Cunha Para avaliar E a partir dessa avaliação E desse posicionamento técnico Baseado nas práticas Do santuário Tudo mudou muito rápido E a gente teve que se adaptar Para isso Então realmente Ou seja O que eu acredito É quando a gente está firme No propósito Tudo vai se abrindo E a gente vigiando A gente também outra vez Porque está todo mundo Para os mestres animais Então vamos realmente Prestar atenção nisso Ou seja Sempre na motivação Sempre olhar e falar Nossa Eu estou ajudando Ou não estou ajudando E essa ajuda De formas diferentes Como a gente já falou aqui Se você quiser fazer A avaliação na Bílian Isso é bem bom Se você quiser Apoiar a Mestra Afrodite Que está representando Na plataforma digital Com as camisetas Que a gente vai mandar Depois Vai falar um pouco A respeito disso Essas contribuições A respeito do Especialmente no Asken Se você quiser fazer A aula de yoga Se você quiser Comprar um programa de yoga Se você quiser Ajudar Simplesmente Pedindo calma Para as pessoas Se você quiser Ajudar Silenciando Quando você Não puder Falar com amor Uma pessoa Me escreveu hoje E falou Eu te mandei uma mensagem Você não respondeu Eu fiquei chateada E eu respondi para ela Pedindo para ela Um tempo Porque quando a gente Está muito inflamado As conversas Elas não são diálogos Elas são quase Um jogar Um jorrar Em cima dos outros Então eu pedi Você conta Que a gente vai conversar Só que a gente Não vai conversar Em acusações Em ofensas A gente vai dialogar A gente vai dialogar Lembrando que a gente Está aqui por Mestres Animais Então é isso Acho que essas foram As questões principais Que tinham colocado aqui Eu vou passar rapidamente Aqui Da pecuária Para o santuário É isso mesmo Que maravilha A força vem da base Dá É isso mesmo Amarido grato Por toda a tua ajuda Então gente De novo Vamos Todo mundo pode ajudar Seja outra vez Através disso Através desse lugar De calma De pedir calma Para o outro De pedir calma Para si De lembrar Que a gente está aqui Para o Mestre Animal Estou passando os comentários Só para ver se tem alguma pergunta Que eu perdi Então Não tem forma Da gente não conseguir ajudar A gente sempre consegue ajudar Sempre consegue ajudar Então a Dharma Nunca entende as ofensas De times de futebol Exatamente Vamos se vigiar E lembrar sempre Que quando essas coisas acontecem O futebol fica prejudicado O movimento do Mestre Animal E a gente não pode prejudicar isso Porque a gente precisa Que eles prosperem Que essa consciência se expanda Então tem que ter realmente Um compromisso Lembrar das palavras de Krishna Na Bhagavad Gita O sábio resiste Então vamos resistir Falta de um responsável técnico Explica e rebate os argumentos Que estão levantando Sobre o santuário Atravessando o outro A Agatha comentou Agatha Eu acredito Eu fiz algumas reflexões Eu acredito Que o ponto Tenha sido Essa questão Do posicionamento técnico Com o veterinário Porque quando Toda essa reunião aconteceu Ela não foi uma reunião Que aconteceu A Patrícia Ou o Vitor falando Foi a nossa experiência Sim em resgate Isso sim foi falado Das práticas do santuário Ou seja De toda a questão de transporte De tudo que a gente Tinha recebido por Vitor Tinha sim Alguma coisa aí Mas o embasamento Era por um profissional Um veterinário E isso é importante Lembrar também Até sexta-feira Quando a decisão judicial Saiu Não existia Responsável técnico Em cunha Não existia Então não existia Alguém assinado Não existia Alguém recomendado E isso precisa Ficar claro Porque quando Se perde a clareza De novo A gente começa E aí como tem Um monte de fake news E pessoas inflamadas E tudo isso Daí eventualmente A coisa sai até Do propósito Que a gente tem Do amor E volta outra vez Em uma fala Que é um mantra pessoal Para mim É realmente Ou seja Que eu não me torno O que eu quero combater Então eu prefiro silenciar E outra vez Se você não pode Contribuir Se você não pode Continuar Se você não pode Contribuir Sendo voluntária Se você é voluntário Se você não pode Contribuir Contribui pedindo calma E pedindo calma Às vezes não é O lugar mais efetivo Quando alguém Está muito inflamado Mas enfim A gente simplesmente Tomar Respirar fundo E entender Tudo isso que está acontecendo Em um âmbito maior Sabe Essa é uma forma De contribuição também Então eu acho Que foi tudo Um grande desentendimento Muito rápido Só que outra vez A gente tem que tomar cuidado Para se posicionar Senão a gente acaba Atacando o outro E quando está atacando o outro Está atacando o irmão Um irmão que está defendendo A mesma coisa que a gente Está defendendo E aí outra vez Eu vou atacar alguém Que eventualmente O meu ataque Pode levar essa pessoa A não receber doação A ter o trabalho dela Questionado Em idoneidade Por exemplo Eu não vou fazer isso Eu prefiro O meu exercício Na última semana Tem sido realmente Respirar E tudo Simplesmente A gente fala A gente está aqui evoluindo A gente está aqui aprendendo A gente está aqui Ninguém que está na terra Está com a conta ganha Então está aqui Tudo que eu não conseguia lidar Então eu pensava Sempre Yoga ensina Que isso tudo sai Pela planta do pé E eu mandava lá Para o centro da terra Falava Vai para o centro da terra Porque outra coisa também Que eu não gosto muito É da gente pensar assim Ah vai e volta Devolve Que volte para a pessoa Que mandou Não, não Eu não quero que Se algo mal Vem para mim Que eu volte Isso para a pessoa Eu quero conseguir Transcender Como eu não consigo Transcender Eu mando para o centro Da terra Entendeu Como eu não consigo Eu não tenho A evolução para isso Então o que eu falo Não quero mandar Pô Então vou para o centro Da terra E os seres Intraterrenos Que ajudem Nisso tudo Então outra vez Tomar muito cuidado Sabe Para a gente Não diminuir O trabalho de ninguém Está todo mundo Trabalhando bastante Precisa Precisa prestar atenção Em tudo isso A Agatha Então comentou isso Acho que foi bacana Você colocar A Agatha Que também fala Informação super importante A Paula Que ainda está aqui Para comprarem o selo Agradeço também Pelos selos Que vocês estão doando Selos também Todos os selos Eles entram Todo dia primeiro E é uma segurança Também que a gente tem Que a gente fala Ai que incrível Agora porque não é Que entra cada selo De um real Dois reais Dois reais Enfim O valor que seja Que vocês estão depositando Doando Eles entram todos juntos Daí quando entra um montante A gente fala Ai que bom Dá para direcionar isso Para isso ou para aquilo Então grata aqui Por lembrar também Igual a gente Defendendo amigo É isso mesmo Sim já está colocando Bom eu vi os comentários aqui Acho que as dúvidas foram E aqui ela fez comigo Passo a passo Deve ser do Abilion Aqui está tudo funcionando Tudo ótimo Postando Espera gente Só estou vendo Se eu não perdi Ninguém aqui Prótese na coluna E ajudei nas búfalas Olha só Isso aí Todo mundo pode ajudar Foi uma honra Estar em Cunha Acompanhar Verusca está aqui Graças Verusca Por estar aqui Que maravilha Agradeço Isso também é uma coisa Super bonita Cada ação É óbvio que A gente está Num cenário de crise E não tem nenhum Buda No cenário de crise Está todo mundo Tentando fazer o melhor Que pode A gente também conhece Muita gente bacana É tão bonito É tão bonito Então vontade de ajudar Que conta Isso aí A Cami está aqui também Acho que eu respondi Todo mundo É isso aí Acho que eu consegui Estou direto aqui Para cima Oi ai ai É isso Bom Se alguém quiser Colocar alguma outra Alguma outra questão Vou pedir para a Vi Colocar o endereço do Ash Quem quiser conhecer o Ash Para entender Isso que eu estou falando É a comunidade virtual Aos poucos É que com a pandemia Virou tudo para cima De ponta cabeça E do avesso Ou seja Está difícil a gente fazer vivência E tudo isso Mas quem é do Ash Também tem Uma vivência por ano aqui E fora isso A gente tem Um programa de voluntários Que vai ser exclusivo Para o pessoal do Ash Tem todos esses descontos Incríveis Inclusive essas aulas de yoga Que eu comentei Que eu dou segunda e quarta Essas aulas Desculpa Hoje foi uma reposição A segunda e quarta É a partir de março Esse mês A gente tem essa quarta E a outra Essas aulas de yoga Quem é do Ash Também tem descontos Estudos da Badava Gita Todos os estudos Tudo que a gente promove Essas pessoas Que estão aí Tem desconto E com todos os parceiros É bem bacana mesmo Deixa eu ver aqui O que Veio ao público Pensar Será que as pessoas Maldadas que vão pegar Não é Exatamente Exatamente É ótimo ver que Esses mestres animais Isso Uma coisa bacana Que a Dharma comentou aqui Ai Fer Grata por estar aqui Falei que ele era O responsável Pela plataforma Ele colocou aqui Graças Fer A Dharma colocou uma coisa Bem bacana Bem bacana aqui A Dharma não Desculpa Suzane Desculpa Suzane colocou Esse segundo episódio Dos trezentos Tá lá Que Que tem Por exemplo Como tem o santuário As pessoas maldosas As vezes a gente Fica com medo Falando assim Agora pra onde vai O mestre animal Depois que ele tá resgatado O que que vai acontecer Com ele Isso é super importante A gente lembrar Porque cada vez Que a gente Movimentar Essa Essa causa Do mestre animal De um lugar Muito maduro Muito profissional Com responsável Jurídico Com responsável Técnico Com gente Representando na câmara Eu vou Eu vou de novo Falar aqui Não é sobre política É sobre ter alguém Sentado na câmara Falando de projeto De lei Falando de estatuto Falando o que quer que seja Não é política Gente Não é isso A gente precisa Se envolver Com voto Não é possível Que a gente Nesse ano Depois de tudo Que esse país Já passou Desde ditadura Collor Bolsonaro E a gente ainda Não quer saber De plano de governo Não é possível Isso não tem nada A ver com política Com politicagem Não tem a ver Com a gente se envolver Então a gente Precisa representar De um jeito muito bom Para poder Sempre defender Porque esses mestres animais Poderiam ser ali Bom Isso aqui tudo Então o que a gente vai fazer A gente vai mandar Para o batedor Deus o livre Ou seja Estou falando nessa condição E aí eles vão virar Ração Para ser vendida Vocês concordam No canil da cidade Existe esse risco Se a gente Como movimento Se a gente não tiver firmado Se a gente trocar os pés Pelas mãos Existe risco Então toda vez Que a gente for falar Toda vez que a gente For atuar Toda vez que Perguntar Eu estou atuando Do lugar mais elevado Meu Sim estou Não não estou Se a resposta for Não fica quieto Se a resposta for sim Ainda consulta de novo Tá bom Eu estou no meu lugar Mais elevado Mas ainda assim Eu estou aos gritos E comprometendo A honestidade do outro Então é melhor eu não falar Mesmo que nesse momento Eu esteja no meu lugar Mais elevado Ainda hoje Pela terceira peneira de Sócrates Fala que eu não posso falar Porque eu não tenho utilidade É isso gente Bom Acabei aqui falando bastante Eu agradeço Todos que ouviram E por todas as pessoas Que estão Inclusive dando o benefício Da dúvida De virem abrindo diálogo E conversando com a gente Eu sinceramente espero Que a gente possa Verdadeiramente entender Tudo que está acontecendo Não no mundo Mas dentro da gente E aí procurar Os nossos momentos De reflexão Os nossos momentos De contemplação Os nossos momentos De autoconhecimento Para desenvolver Uma melhor versão nossa E oferecer essa versão Para o mundo A gente tem Questões Nas leis Que permitem Que fazendeiros Fazem essas coisas E saiam impunes E é isso que a gente Precisa mudar A gente tem Questões Na nutrição Porque ainda não é Fato para todo mundo Fato conhecido Para todo mundo Que a proteína Pode estar em outro lugar Do que na carne E o cálcio Em outro lugar Do que no leite Sem falar dos ovos E tanto mais Que vai por aí Testes Enfim A gente precisa Tem muito trabalho Para ser feito Muito trabalho mesmo Então eu espero Que sim A gente possa aprender Dessa situação De diferentes maneiras Que a gente possa Realizar Que com verba De 200 mil Porque de novo 50 mil não está liberado 200 mil Alguns dias já foi feito Se vem para o santuário Se não vem Você pode ter certeza Vocês podem ter certeza Que isso vai estar aqui Colocado Em transparência Inquestionável Inquestionável E que mesmo Que mesmo que venha É um valor Que facilmente A gente consegue Gastar Em breves Dois ou três meses Em função De uma operação Desse tamanho Com as práticas Que a gente sustenta Do ponto de vista Veterinário Do ponto de vista De infraestrutura Quem tiver dúvida Está aberto Acho que é tudo isso Que eu tinha para falar Que bom que a gente Conseguiu conversar Bastante aqui Eu Planejamento de live Para a gente atualizar Nessa semana Na quarta Ou na quinta-feira A gente já vai ter Alguma notícia Com o doutor Maurício Na quarta Eu dou aula de yoga Então provavelmente Eu entre tarde Também para abrir Essa live Bacana Vou abrir de todo jeito Mas não vou fechar Um horário tão pontual Igual eu tentei fechar Dessa vez E finalmente Gente Eu tenho um último Um último comentário Porque Isso também me pegou Bastante essa semana Com tudo isso Que está acontecendo A gente recebeu Uma notícia Uma moça Que escreveu para nós E falou Eu não vou Eu parei de seguir E eu parei de colaborar E eu falei para ela Olha eu agradeço Por você colocar A tua percepção Agradeço Por você Eu não posso Pedir para a pessoa Ou me defender Acusando outra pessoa Isso não seria uma defesa Que eu colocaria em risco O mestre animal E aí o que acontece De repente eu estou falando Para um público aqui Que doava Ou que doa Para alguém que escutou A gente falando Para alguém que escutou Essa pessoa Falando alguma coisa A respeito do serviço Que aqui se desenvolve Então eu quero dizer aqui Para vocês continuarem Colaborar Com essas pessoas Eu quero dizer aqui Que essa causa Não é colabora com um E deixa o outro lutar Não é a gente Ser melhor que o outro Eu quero dizer aqui Que todo mundo Está precisando Mas que cada um Desenvolve o trabalho Do seu jeito O serviço Do seu jeito Eu peço para que a gente Não se deixe manipular Pela raiva Pelo ódio Pela frustração Por fake news Por distrações Então como eu recebi Essa mensagem Talvez pessoas Que estão fazendo Certos movimentos Estão recebendo Do lado de lá também Olha isso daqui Que você está fazendo Eu não sei o que está acontecendo Olha parei de seguir Parei de doar E para aquela pessoa Enquanto guardião Ou guardiã Aquilo vai fazer diferença Não na mesa dela Mas no coxo Do mestre animal Que ela põe a comida Então eu quero pedir aqui Para a gente se negar Às manipulações Que agora Nessa fala inflamada Podem prejudicar Os mestres animais Para quem vocês doam Continuem doando A gente não está aqui Para diminuir O trabalho de ninguém E sim para dizer Que esse serviço É necessário De todas as formas possíveis Como cada um Consegue contribuir Essa é a minha mensagem final Que a generosidade E a prosperidade Ancorem nesse mundo Cada vez mais Eu não acredito Que a gente dá De um tirando do outro Eu acredito Que a prosperidade É uma fonte Da onde O Lama estava Comentando a respeito De uma criação De um centro E o Parmá O Fer estava comentando Isso comigo Fer conta para mim Fala as palavras Que dizia o que Falava o que Nesse centro Brota do chão Ele não tinha dinheiro Ele não tinha nada E brotava do chão Então eu quero Que a gente esteja Numa mentalidade Que esses mais de 300 Aqui Eu não sei De onde vai vir Esse recurso Eu não sei O que vai acontecer Mas isso vai brotar Do chão Eu quero que Para todo mundo Que tem um santuário Que traz a proteção Que zela por crianças Por negros Pelas mulheres No Afeganistão Eu quero que brote Do chão O recurso Para um mundo melhor Porque eu não consigo Aceitar Que algo Que transmuta A terceira dimensão Vai ser impedido Por algo Da terceira dimensão Não Se transmuta A terceira dimensão Só poderia ser impedido Por algo Além da terceira dimensão Então a gente Precisa se vigiar Porque daí Precisa brotar Para todo lado E para todo mundo Se vocês doam Para outros santuários Continuem doando Porque vocês Não estão doando Para o prato de comida Do guardião E do fundador Vocês estão doando Para mestres animais Continuem doando Continuem procurando Generosidade em vocês Compreensão em vocês Em nós Paciência Tolerância Porque o que falta Nesse mundo É amor E não só amor Por mestres animais Mas amor também Entre pessoas Eu termino com essa fala Essa live E eu espero que de alguma maneira Tenha sido esclarecedor Para cada um E para cada uma Para cada ser Aqui Amor 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 Senti Aqui Amor 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 Eu recebi Amor 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 O amor Vai me curar Amor 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 O amor Vai nos Guiar Boa noite a todos Um grande beijo Graças por ouvirem Amor